Olá pessoal, estou aqui do Pé da Serra dos Cavalos para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Estou aqui no corral do meu amigo Adriano. Bom dia, Adriano. Primeiro de luxo. Estou aqui com o pessoal do Manari. Vieram comprar gado aqui, meu amigo Rian e os amigos deles aqui. Para comprar vaca também. Aqui nós estamos com uma genuvilha, primeira cria, filé aqui. Aqui tem quatro com bezerra, o pé paridinho de novo aqui, né? E outras para parir essa semana. E outras para parir essa semana. E vou mostrar o gado aqui a vocês, tem um monte de gado. Tem quantas vacas aqui hoje para vender aqui hoje, Adriano? Tem uns para ir a morrar, tem umas 40. Tem 40 por aí, né? Tem mais umas seis lá, não sei, em terra morrada. Aqui tem umas 40. Tem umas 40, né? E decidiu vender as novilhas? Hã? Vem, vem, vem. Tá vendendo. Elas devem estar ali embaixo, na noite de maio. Tem quantas? Tem umas quase 40. Quase 40. Daqui a pouquinho nós fazemos o vídeo delas. Acho que é 38. 38. Disseminação tem quantas? Deve ter aí umas 30. Tem umas 30 de disseminação. Umas 20, quer dizer, menor, e as outras já maior. Já tem, já tem jado no ponto de tomar cria. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o vídeo delas aqui. No vidinho a primeira cria. No vidinho a primeira cria. Bezerrinha, o pé é uma bezerra, né? Você compra um e leva duas. Agora só a bezerra também é a raça. A raça da pé é de boa, né? Aqui é a ração, o cílio e farelo. Eu não trouxe bota, não vou entrar muito nesse. Na lama, estou com as botas normais. Vou arrodeando e... Vaca arrumada. Você que está querendo comprar vaca, venha para aqui. Para comprar gado aqui, a gente aqui. Quem tem vaca boa aqui é Adriano, viu? Vaca vendo aqui, Adriano tem sobrando. Leite está reagindo e vaca está com preço. Vaca não subiu não, muito. Filé aqui, viu? Entre vaca, a mojada e parida. Já média de 40 aqui a mojada. No vidinho. Minha mojada para parir aqui, olha. Vai, vai. Uh. Pare já. Estou no vidinho aqui, olha. Estou no vidinho aqui, paridinha. Primeira. Filé aqui, olha. Aqui é o bezerrinho delas. Aqui é o bezerrinho delas. E aí, olha. Aqui é o bezerrinho delas. Primeira de luxo aqui, viu? Essa bezerrinha delas também. Chegaram ontem esse gado, hein? Foi. Esse daqui a semana passada, ela que estava parida, né? Já foi tirado o leite dela? Já. Está com muito leite, né? Ainda não está inflamado, né? Está com 20 litros de leite, essa no vidinho aqui. 25. Vaca. Com 25 litros de leite, essa vaca aqui. Embalagem tem para isso, né? Aqui é o outro no vidinho aqui. Outra aqui. Que aí não, por causa do bezerro. Caretinha aqui boa. Aqui nós estamos no pé da Serra dos Cavalos aqui, como chama. Primeira de luxo aqui, viu? Quem quer comprar vaca boa, Adriano tem um moio aqui. Um moio de novilha boa da pé aqui. Entre vaca boa, já de parido tem 40. Não dá leite, não. Primeira de luxo aqui. O que é o gato que já foi ordenhado? Aqui já foi, acho que, por tirar do leite, já vieram para o coxo, comer uma raçãozinha. Que legal. Que legal é aquilo, hein? É tudo topado, senhor. Quem quer comprar gado, vem e procura a gente aqui. Leite tá chegando a R$2,50 aqui, já em muitos cantos aqui já é R$2,50. Ração, baixou o preço. Então a hora de comprar vaca é agora, que a gente não tá com preço lá em cima. Deu uma doidice no gado, como deu o ano passado atrasado aí, vaca de R$10,00, R$12,00. E o quanto o caba roda pra comprar vaca? É tudo ruim, já tá começando a ficar aí. Já tá começando a aquecer, já. Minha semana tinha 5 pessoas atrás de vender umas vacas aí, eu e já parado. Já subindo o preço. Outros querem tirar o leite porque é a cama melhor, né? Acho melhor. Não, eu tava dizendo que tem caba com vaca com três peitos que não quer vender mais não, meu amigo. É verdade. Se a dona Linha tinha lá umas 5 lá de três peitos, eu não vou vender não, porque vai dar muito leite ainda. É desse jeito. Porque quem tiver o moinho de vaca agora, não cabe comigo. Segure. Se o moinho de vaca agora, ele é a hora de tirar o prejuízo. É de tirar o prejuízo. É o prejuízo que já teve e fazer a feira porque é de que a gente vende, né? É de que vive aqui é de leite, meu amigo. Se você for viver e trabalhar, vai para a reparação para o seu arrumar no começo. Exatamente. É daqui que a gente tem, né? É com certeza. E aqui eu vendo tudo. Aqui a Adriana é porque a Adriana é de negócio, né? Ele aproveita quando a pessoa está querendo vender para pagar alguma coisa, ele vai lá e compra o gado. Mas quem tem vive do leite mesmo não vende não, não vende vaca não. Não vende porque é daqui que tira o sustento da casa, da despesa do cercado. É daqui do leite. Não tem de onde tirar não. Olha a bezerrinha. Comprou uma vaca parida, já leva uma bezerrinha filé dessa aqui, ó. Tem umas que vão com bezerro e outras não, viu? Aqui o gado não é todas que tem bezerro não. Um assim e outras não. Primeiro, primeiro aqui o gado, viu? Uma novilhada filé aqui. Nessas aqui são tudo novilha. Filhotezinha aqui, até chegar aqui nessa preta. Essa preta é uma vaca já madura. Aí tem essas três aqui, com muito leite, vaca de segunda e de terceira. Essas três aqui, é uma vaca de segunda para terceira. Essa é uma vaca de idade. E essas aqui, dessa roxa para lá, é tudo novilha. Tudo novilhinha. Vou lá aqui. Daqui a pouco a gente vai filmar 40 garrotas, mais de 30 de inseminação, viu? 40 garrotas, mais de 30 de inseminação. Já sai a gradar do gado? Não precisa de muito tempo não, para o cara botar os olhos e dizer essa daqui eu quero, essa daqui eu quero. Precisa de muita coisa não, muito tempo não. Vai comprar também? Vamos olhar daí. É? Não, o preço, o preço, eu dei o preço a rio, não foi não, rio? Quando o rio disse eu quero um gado assim, eu te ganhei acima de 9 mil rio, não foi não? Então você achava hoje uma lavada com 30, hoje, o adentro, tudo garantia. É 10 mil. É 10 mil. Vendeu o que tem, exatamente. Eu trabalho com a Adriana há um tempo, há mais de ano. Agora nunca recebi uma reclamação de venda de vaca de Adriana. Fica se escondendo. É, para ninguém lhe ver. E tem um bocado de caba... Fazer sequizia, mas não consegue perder o que você tem. Tem um bocado de caba que vende vaca e quando lhe ver faz o que o Adriana está dizendo. Baixa o boné. Pede até para poder não trabalhar aqui. É. Você tem que vender o que tem. Se tem, defende por venda. Se tem que defender um amigo, se perde a gente, está lá no mandarim. O vago é muito baixo. Adriana, arrocha aí o número do celular, Adriana. O dono é 981 26 34 13. O número de vende vaca. Garrota, garrota. Boi, patoro, garrota, bezerra. Vem de tudo aqui, viu pessoal. Aqui a gente tem o meu número 981 19... 87 981 19 23 43. Esse é o meu número de Adriana. Vocês também têm o número de vende vaca, viu. É sem futuro. E vaca, você sabe, vaca é carinho, é ajeitamento. Tem que ajeitar. Vaca é um namoro. Primeira de luxo aqui, viu. Uma bezerrinha. Uma novilha dessa, já leva com um filézinho desse no pé aqui, ó. Primeiro de luxo. Olha a raça da bezerra. Pois é pessoal, aqui a gente mostrou o gado de Adriana. Os compradores estão ali para levar uns 4 ou 5. E aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E se quiser comprar vaca, o curral de Adriana aqui, viu. E aí Seja o número. Tchau, tchau.